O Pia, me diga uma coisa, por que você pegou esse peixão e sortou, meu Deus do céu? Porque eu estou praticando pesca e solta. Mas o que vem a ser esse tar de pesca e sorte? Se você vai no rio todo final de semana e todo final de semana você traz 10, 15 peixes, vamos chegar a uma época aí que a gente não vai ter mais peixe nos rios. Então por isso que a gente preserva, a gente pesca e solta. Ah, bom, entendi agora. Pesca e sorte. O senhor, por que o senhor não pensa para o outro lado lá? Lá é bom de peixe. Mas olha aí a Pia, eu acho que lá não é muito bom de peixe. Tem a cerca ali no meio, capazes que os peixes vão passar para o lado de lá. Tchau, tchau. Amém.